A audiência foi realizada na Câmara Municipal de Pato Branco. O objetivo foi debater o orçamento da Prefeitura para o que vem. É a lei orçamentária anual que define o valor a ser gasto pela administração no ano seguinte e também possíveis investimentos. Nós tivemos a audiência pública do nosso projeto de lei 185 de 2022, que é a lei orçamentária para 2023. Então, as receitas estão previstas, estimadas, no valor de 530 milhões e a distribuição das despesas estão no mesmo valor. Em relação ao ano passado, ocorreu um aumento de 6% no orçamento municipal. Esses e outros números o cidadão pode acompanhar através de um portal desenvolvido pela Câmara Municipal de Pato Branco. Nós temos agora o portal do orçamento patobranquense em que o cidadão pode acessar e visualizar em gráficos e planilhas toda a distribuição desses valores das despesas do orçamento. E a gente já pode visualizar de início que as secretarias que mais vão receber recurso são a de saúde e educação. Obrigado.